Amigos e amigas, 1 Coríntios capítulo 13 é um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia e deve ser lido no contexto do que foi dito anteriormente no capítulo 12. Ficou claro na argumentação do capítulo 12 que há dons como apostolado, profecia, ensino, operação de milagres, cura, etc. Mas esses dons são inferiores ao dom que é superior por excelência, o dom do amor. Uma pessoa pode profetizar de modo impressionante, uma pessoa pode ensinar de forma cativante, uma pessoa pode curar as mais complexas enfermidades e doenças, pode fazer os milagres mais espetaculares, mas se fizer tudo isso sem amor, essas ações perdem o seu valor. Eu gosto muito da maneira como a Bíblia, a mensagem, coloca os primeiros versos deste capítulo. Diz assim, ó. Se eu falar com a eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e eu não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que tenho os pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia, o que eu faça, sem amor eu estou falido. Muito interessante e muito clara a exposição nessa versão da Bíblia. Amigos, o que apóstolo Paulo está dizendo claramente é que o amor que nasce no coração de Deus deve ser a única, o fundamento motivacional para qualquer operação dos nossos dons, dos dons que o Espírito Santo nos dá. Por quê? Porque o amor que nasce no coração de Deus é quem dá sentido, validação e dá o foco certo a tudo aquilo que os dons, os dons concedidos pelo Espírito, podem nos levar a realizar aqui na Terra. De qualquer forma, amigos, tudo o que fizermos, por melhor intencionado que seja, permanecerá como algo incompleto, porque um dia tudo será plenamente esclarecido à luz do amor supremo que se consolidou na cruz do Calvário e que ainda permanece um mistério para nós, porque a nossa mente não é capaz de compreender esse amor. E nós também não somos capazes de agir plenamente à luz do amor supremo daquele que é a luz em pessoa, daquele que é o amor em pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Vivamos em amor, praticando o amor que nasce no coração de Deus para fazer o bem às pessoas. Que Deus abençoe você no dia de hoje.